Música Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom galera, dessa vez eu estou trazendo aqui pra vocês uma nova série aqui no canal Que vai se chamar SkyTuber Essa série vai ser SkyWars aí, tá? É bom que eu treino SkyWars Então eu trago mais SkyWars pra aqui no canal pra vocês Com as skins dos Youtubers, tá? Vocês gostam de SkyWars? Pelo SkyWars? Então eu decidi trazer esse SkyWars diferenciado, beleza? Então se vocês quiserem que eu trago mais skins de algum Youtuber que vocês gostem aí, beleza? Vocês comentem aí o Youtuber que vocês querem, tá? Pode ser qualquer Youtuber, não importa o que é o canal dele Pode ser Vlog e tal Hoje eu estou aqui com o Júlio Cossiello do canal Canalha, tá? Beleza? Então vamos ver se ele vai dar sorte aqui na partida Então vamos que vamos Galera, a partida já não começou, mas eu queria pedir pra vocês Pra vocês ajudarem o canal aí A chegar aos 5.500 inscritos Falta muito pouco Então se inscreve aí, manda pros seus amigos o canal Compartilha aí nas redes sociais, beleza? Em todo lugar E é nóis, eu conto com a força de vocês Eu sei que vocês podem ajudar Eu sei que vocês são da FJN Eu sei que vocês ajudam aí, beleza galera? Então vamos pegar aqui os baús Começou a partida Opa, vamos pegar aqui nossos itens lindos Pra gente já ser GG, mano, nessa partida Porque, olha, eu tô insano, velho, isso aqui Vamos pegar, olha, um peitoralzinho insano pra gente Boa Veio muita madeira, muito bloco, quer dizer, né? Porque bloco é bom aqui nesse servidor Mano, o cara já tá indo pro bagulho, velho Ô cara, ô cara Ô cara, já cai, né, filho? Já caiu Boa, galera Ó, Júlio Cossiello tá ajudando, mano Já foi um kill, velho Já foi um kill Vamos que vamos Vamos que vamos Que o bagulho vai ser frenético, velho Aqui Então, já que ele não foi, né Vamos que vamos Vamos pra ilha A gente tem que ter cuidado Senão os caras tacam a bola de neve Todo mundo vem com o mesmo baixo baú, tá? Só que nem os kids Eu não consegui pegar o kit free Porque Opa Porque, opa Tão atirando flechas Opa, filho Não faz isso Não faz isso que não é bom, tio Mano, se esse cara vir, eu juro Vou dar uma flechada na testa dele, tá ligado? Isso vai ser um Opa Opa, neguinho Nossa, velho Ah, mano Você é sacanagem Meus bagunhos Acabou bem na hora, tá ligado? Mano, quem é que aquele cara Tá tacando bola de neve Igual um retardado Um demente Não, para que eu vou colocando isso aqui? Eu falo do cara E ele tá fazendo pior, né? Beleza Ha, ha, ha Vai sonhando Você vai passar por aqui Vai sonhando, cara Boa, galera Nossa, mano Dois Duas kills, mano Já Velho Já mereceu o like, né, velho? Já merece aquele like lindo Ah, mano Filha da mãe, mano Não Vai por pouco Na água Vai do céu O cara me acertou ali De coxa, né? Mas foi legal Duas kills, mano Na partida Nossa Mancham, hein, velho Tamo manchando O Júlio Cossilho tá ajudando Vamos que vamos pra mais uma partida Beleza, galera Volta A partida vai começar Eu peguei agora o kit aqui Com essa armadura Que eu tenho proteção de espinhos e tal Então vai ser legal Caso a gente tome dano Ah, é O cara de dano na gente Ele vai sofrer dano também Tá? Então é nóis, né? Ó, veio uns bagulho aqui Legal Nossa Vamos ficar forte E ainda com encantamento de espinhos Mano 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 Agora essa daqui Tem que ser GG, velho Tem que ser GG Vamos que vamos, galera Vamos que vamos Eu acredito no bagulho Vamos que lá Vamos lá Vamos que dá Será que aqui embaixo tem algum baú? É, não tem não Não tem não Vamos lá A gente só tá perdendo tempo, né? Bora ver, né? Se vai algum espertinho Sair da ilha de... Opa 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 Parece que ia mais um aqui pra gente Se não tivesse lagado, né? O Ah, mano Senta só Eu perdi minha flecha Eu atrejei a flecha Não perdi o bagulho, velho Ah, caraca Ai, caraca Mas eu tenho três packs de bola de neve Ó Opa Mais um aqui Obrigado Mano Esse cara... Aí, caiu Isso aí Vamos lá Mais um aqui Boa Nossa, mano Tá manjando, velho Skyrass com o Júlio Cossiela É lindo, velho É lindo O cara manja no YouTube Manja em tudo Eita Lagou Lagou o bloco Bugou o bloco aqui, ó Mano Onde é que o cara tá indo, mano? Você é louco, filho Ô, filho Faz isso não, tá? Faz isso não É pra cá? É É pra cá? É pra cá Mano Olha onde o cara Caiu O cara caiu, mano Já foi Já foi Mano Eu acho que esses blocos Não vai dar pra gente chegar lá no meio Não vai dar pra gente chegar lá no meio Já tem gente lá no meio Mano Vai dar treta Não vai dar não Mais um A gente tem que pegar bloco na nossa ilha A gente tem que pegar bloco Usar aqui, ó Boa Vamos quebrar essa árvore Rapidão Rápido, rápido, rápido Rápido Pra gente chegar lá no meio Tem que dar tempo pra gente chegar ainda no meio Pra gente pegar alguns itens, né? Porque senão aquele cara vai levar tudo, mano Aquele cara não pode levar tudo, não Não pode Não pode levar tudo Porque levar tudo é erro É pecado É treta, mano Vai dar treta nesse bagulho Vamos, vamos 16 madeiras Boa, boa 20 Vamos, vamos Vamos quebrar essa aqui Última Que deu, né? E vamos Vamos botar aqui no madeira normal Cadê os blocos, mano? Ô Mano, bagulho bugou Aqui Lago geral, né? Legal, filho Boa 28 madeiras A gente tem Vamos Vamos continuar, né? Na nossa Na nossa vontade Pra chegar lá Aqui no meio Mano, o cara tá Tá Fuá Mano Mano, onde é que tinha aquele cara Que não tava ali, velho? Aquele cara não tava ali Não tinha ninguém lá O cara tinha Entrado Outra ilha Lá 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 embaixo A gente tava vendo até Mano Vamos lá Vamos que vamos Mais uma partida Três skills, mano Três skills É GG, velho Isso é milagre Beleza, rapaz Começou aqui Vamos pegar nossos Itens Mano, tá um lag Tá ligado aqui A internet Deu uns lag Ó, opa Espadinha De ferro aqui Nossa Vim GG, velho Agora Vamos descer aqui nessa escada Tem baú aqui Tá, gente Não Acho que não, né? Acho que não Não, não Não tem baú, não Aqui Nossa, tem baú Vamos ver Vamos subir aqui rapidão Nossa, onze flecha Mano Fica um flecha Hoje eu tô Aqui o baú Boa Ó Nossa, mano Tô um fortão aqui No bagulho A gente veio Vem pra um aqui agora Bem na hora que minha internet Começa a ficar lagando Aí eu vim No bagulho No joguinho No joguinho Ai Tia Tia de aranha não Será que Todo mundo Mano Será que todo mundo Vem igual Igual a Igual a eu Ou sei lá Eu fui exclusivamente Exclusivo Eu tô com tocha na mão Meu Deus Já essa tem aqui E vamos observar Vamos ver O que os caras vão fazer Mano Eu tô ligado Que esses caras vão ter Que vão me atacar Se eu for pro meio Velho O que eu vou fazer Eu vou me esconder Vendo aqui Aquele cara Ué Virei uma aranha Vendo o bagulho Eu acho que eu era O Júlio Cossi Ele né Alguns momentos Opa Um cara lá Ó Ó galera Ó Vocês vão ver O mestre acertando O bagulho de flecha Aqui velho Cadê minha? Se a flecha não sai não É filha Caraca Alguém derruba Esse cara Por favor Produção Alguém derruba O cara Ele vai pro meio Você tá sacanagem Nossa mano Acertamos Velho Não Ah mano Alguém jogou Bola de neve O bagulho ali Deu treta Aquele cara Eu tô ligado Que ele vai tentar Me acertar Mas mesmo assim Eu vou Eu vou Porque eu sou desses Eu vou Eu vou Ó Rápido Rápido Vamos Ah mano Não velho Não bugou O bloco velho Não Não Isso Nossa velho Na moral Agora a parte Já é pra desistir Mas Bom galera Esse foi o vídeo Jogamos muito bem Aqui com o Júlio Com o Ciel Três skills Mano GG velho Então Muito obrigado Por assistir o vídeo Até aqui Seguem nas nossas redes sociais Estão os links na descrição Do vídeo Deixa seu like Se inscreve no que nós não Fomos inscritos E valeu Falou E fui